Olá, querido tutor, querida tutora, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo onde nós vamos falar sobre coisas muito importantes e fundamentais para nossos alérgicos queridos. Nossos pequenos e pequenas que se cocem enlouquecidamente por alguns motivos que às vezes a gente não tem nem ideia do porquê começou e quando é que isso tudo vai acabar. E nesse vídeo, tutor, eu vou trazer uma informação muito importante para você que é pai e mãe de um animalzinho alérgico. Essa informação, ela vai te prevenir de muitas coisas, alertar você de outras e mostrar que existe um olhar diferente para essa situação. E a gente vai falar hoje, neste vídeo, tutor, sobre os remedinhos mágicos que prometem eliminar a coceira do seu animalzinho mas que no final das contas não adianta muita coisa. Será mesmo, tutor, que existe algum tipo de fórmula mágica para que ele nunca mais se coce nessa vida? Será? Me acompanha aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo, detalhe por detalhe, até o final. Então, tutores, quem já me conhece e para quem ainda não conhece, eu já fui tutora de um animal alérgico. Hoje ele não está sobre minha guarda, é uma guarda compartilhada, mas ainda acompanho bem. E ele era um gudog inglês, esse ano ele vai completar 10 aninhos e a gente passou uma longa estrada, 6 anos, lutando contra a alergia do gordinho. E sim, eu já fui refém dos remedinhos mágicos. Quando eu tinha ele, já tinha lançado esses produtinhos que prometem que a coceira vai embora, que controla a alergia do atópico, que fazem que ele fique estável, não apareçam os sintomas que a gente está acostumado a ver. Otite recorrente, queda de pelo intensa, pele vermelha, lambe-lambe das patas, aquilo tudo que você está acostumado. Então, quando eu estava com bem, a gente passou por várias etapas e vários médicos diferentes, acredito que você se identifique com essa situação. E chegou num momento tão crítico da vida dele, que eu fui apresentada a uma medicação que é o Apoquel, é o Oclacitinib. Um excelente produto de uso veterinário, de prescrição veterinária, que promete eliminar a coceira de animais atópicos. Porém, tutor, continua sendo remédio. Mesmo sendo com efeito colateral muito mínimo e tendo a resposta que ele promete, continua sendo medicamento. E o que a gente precisa para controlar a alergia do alérgico não é oferecer remédio. É fazer algo diferente do que você está fazendo hoje, ou fazer algo que realmente é necessário e você não está aplicando para controlar esse pequeno ou essa pequena. Vem comigo que a gente vai continuar. Então, fiquei refém da tal medicaçãozinha. Realmente, nos primeiros meses, parecia mágica. Eu dava o comprimidinho para ele e a coceria ia embora. E eu continuava com a minha vida, com a minha rotina. Porém, com o passar dos meses, parece que ele não tinha mais tanto efeito. Parece que o remédio começou a parar de fazer efeito e eu precisei aumentar a dose. E isso aconteceu há alguns meses novamente. Eu precisei aumentar novamente a dose. Então, eu já tinha triplicado essa dose. E sempre sendo orientada de que ele não tinha efeito colateral nenhum e que estava tudo bem. Era isso que eu ia fazer para controlar o meu alérgico. Mas, fui pegar a bula, efeitos colaterais, tinha um monte de coisa ali para uso contínuo. Não necessariamente o meu animal ia ter, mas eu não ia pagar para ver. Então, foi quando suspendi a medicação e comecei a parte tópica de novo, que dá mais trabalho, dá mais trabalho do que dá um simples comprimidinho. Mas o que eu estava vendo e o que eu quero que você veja, doutor? A mesma medicação, para o mesmo animal, não surtia mais efeito. Eu precisava mudar a concentração. Então, uma miligrama cada vez maior, uma miligrama cada vez maior. Ele ainda surtia efeito com miligramas maiores, mas ia chegar um momento que não ia mais surtir efeito. Por que que não ia surtir efeito, doutor? Porque ela é uma medicação para cortar a coceira. Ela não é uma medicação para tirar o que causa a coceira no seu animal do ambiente. E é esse o motivo do porquê eles coçam. Então, não existe medicação mágica que vá tirar o seu animalzinho de uma crise para o resto da vida dele. Nós estamos lidando com processos que são crônicos. É genético. Ele nasceu assim. Ele tem esse defeito. Lá na barriga da mãe dele, ele já tinha esse defeito. Foi passado pelo pai ou pela própria mãe, mas ele nasceu e ele ficou assim. E ele vai passar o resto da vida assim. Então, a atitude do doutor não deve ser pensar primeiramente em tratamento. Deve ser pensar primeiramente em a que ele reage e o que eu posso fazer de forma preventiva. Mas eu não julgo você, doutor. Nós somos de uma cultura baseada em tratamento e não em prevenção. Desde a época da carochinha, a gente sempre está acostumado a curar uma gripe com comprimidinho que funcionou para ciclano e beltrano. Com aquele remédio que a mamãe sempre tem na bolsa. A gente dificilmente procura um médico para resolver algum problema simples de resolver. Nós estamos acostumados. É de berço. E só toma tal coisinha, toma tal coisinha que passa. Mas nós não somos acostumados com a cultura da prevenção, do preventivo. Ah, eu vou fazer dieta desde cedo. Dieta não, né? Eu vou comer de uma forma saudável desde cedo para que eu não tenha sobrepeso, para que eu não tenha diabetes, para que eu não tenha o sistema imunológico baixo e eu pegue uma gripe, eu pegue algum outro tipo de doença. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa na vitamina C. Todo mundo pensa no multigripal. E é normal. Não é julgado isso. Precisa estar inerente na mente porque desde pequenininho você está acostumado com essa situação. Mas não é porque você está acostumado, doutor, que tem que ser assim de agora em diante. Eu estou expondo uma situação para você que não tem cura e tem prevenção. E a prevenção eu te ensino. Inclusive eu tenho uma metodologia preventiva para controlar a alergia de animais chamada Viva Bem Pet. Também ensino lá de forma simples. Mas prevenção deve ser uma construção de hábitos diários. Você não vai virar um mega lutador de boxe do dia para a noite. Você vai começar do básico. Você vai primeiro entrar em uma academia, fazer os exercícios simples, exercícios de aquecimento. Talvez ele me oriente a trocar uma alimentação por um outro tipo de alimentação. Talvez ele mude sua rotina de sono, sua rotina de treinamentos. E isso tudo são passos para você construir um novo você. Agora alguém que saiba lutar boxe. Mas é simples. É simples. Você precisa de uma receita de dieta, você precisa de uma academia, você precisa de um treinador, você precisa de um tênis adequado, de um short adequado. Enfim, você precisa de coisas simples. Mas é fácil? Nem para todo mundo é fácil. Para quem é difícil? Para quem não tem comprometimento? Aí se torna uma jornada amassante, se torna uma jornada chata, cansativa. Uma jornada recheada de reclamações. E isso, tuto, só atrapalha o processo. Por quê? Você gostando ou não, ele vai continuar sendo alérgico. Nas últimas décadas, tuto, o mercado da área dermatológica cresceu abruptamente. Antigamente não tinha essa história de dermatologista, hoje tem. E dentro da área dermatológica, a gente já tem uma estatística de que 30% dos pacientes que visitam consultório dermatológico são alérgicos. E esse número é crescente, ano após ano. E mediante a tudo isso, toda essa vantagem, não pode se dizer vantagem, né? Toda essa situação que está acontecendo no meio veterinário, as indústrias farmacêuticas viram uma oportunidade, uma brecha de auxiliar os veterinários a como conduzir essa galera da alergia. Então eles lançaram o produtinho em questão que eu acabei de contar da história do Benjamin. O Oclacitinib, né? O Opoquel. É um produto, o tutor, que ele é voltado para a coceira. Como é que ele funciona? Vamos falar de grosso modo. A gente tem uma citocina que chama Interleucina 31, que ela é responsável pela coceira. Essa citocina faz ele coçar, a grosso modo falando. Também ele promete a relação da filagrina, que é quem faria uma espécie de hidratação na pele, a grosso modo falando. Então ele reage para essas duas coisas e ele é um produto apenas para animais atópicos. Quem tem DAP, não adianta. Quem tem persistividade alimentar, não adianta. É só para o animal atópico. Então até para você oferecer a Opoquel para o seu animal, você tem que passar por uma triagem dermatológica. Então mais um motivo para você não trabalhar com prevenção. Você vai precisar de um veterinário, você não vai conseguir alcançar nada sozinho para estar oferecendo a Opoquel. Você não vai saber o momento certo de oferecer isso. Então indicação de balconista, de terceiros, de outros tutores. Ah, esse remedinho funcionou com o meu animal e ele usa, ele não tem contraindicação, tu pode utilizar por muito tempo. Tudo isso é muito perigoso. Então ele tem essa proposta. E um estudo recente, foi feito em cima de uma pós-graduação feita na Unesp. Essa pós-graduanda, ela trouxe a seguinte questão para o estudo dela. Ela queria fazer um estudo de imunofluorescência, que é um termo químico aí, para quê? Para comprovar que animais atópicos tinham respostas positivas com a utilização do Opoquel e a utilização do Opoquel com hidratação tópica. Também fizeram esse estudo comparado com animais normais, né? Sempre tem que ter um grupo de comparação. Então o que ela chegou no final da conclusão das 72 páginas do estudo dela? Após pesquisar muito, fazer todos os testes necessários, ela chegou à conclusão de que o remédio funcionava muito bem apenas para animais atópicos e para animais atópicos ainda tinha uma resposta inferior do que animais que além de tomar o remédio também faziam a utilização da terapia atópica hidratante. Então foram três grupos, animais normais e animais atópicos que tomaram apenas o Opoquel e animais atópicos que fizeram uso do Opoquel e mais o produtor hidratante. Então esse último grupo foi o que teve melhor resultado. E qual é o resultado que a gente conhece aqui? Banho, opera, milagre. Então, tuto, eu sempre falo, eu bato nesse martelo que a higienização atópica, ela é fundamental. A galera que toma Opoquel tem que ser atópica. E para o atópico, tuto, o fundamental é repor a barreira cutânea. A barreira da pele do animal que tem atopia, ela não é fechadinha, ela é esburacada. Tudo que está no ambiente, o tal dos aeroalérgenos, a fibra da mantinha que ele dorme na cama, o pólen da flor que dá em determinada estação. São fatores alergênicos ambientais que fogem da sua visualização. Se você não tiver um planejamento visual para estar vendo quando ele reage, quando ele não reage, qual é o período que ele está bem, qual é o período que ele não está, você nunca vai descobrir, tuto. Eu já falei várias vezes em outros vídeos também sobre a questão do planejamento visual. Tabelinha, pega um calendáriozinho, calendário que a Tia Thais sempre fala. Faz as marcações, acompanha épocas de melhora, épocas de atenção, quando ele está entrando ou saindo de crise, épocas de crise. Você tendo o planejamento visual, você vai conseguir achar mais ou menos o caminho, as coisas vão fazer mais sentido para você. E no final das contas, tutor, a utilização desses comprimidos, eu vejo único e exclusivamente para tutores que não são comprometidos e que estão achando que estão perdendo tempo fazendo o que estão fazendo. Então eu não quero gastar meu tempo fazendo terapia preventiva no meu animal para controlar ele, eu acho mais prático dar um único comprimido que já faz tudo. Isso não é dar prioridade para o animalzinho. Ah, eu tenho outras atividades para fazer, eu vou viajar e não tenho com quem deixar ele, e eu sei que a pessoa que vai ficar não vai cuidar, então quando eu voltar, eu resolvo o problema. Então enquanto eu estou viajando, vai dando comprimidinho para a coceira ir embora. Isso também não dá certo. Utilizar essa terapia como única alternativa para a coceira ir embora para o resto da vida do seu animal, também não dá certo. Isso é uma terapia que tem data para começar e data para acabar. Por que tem data para acabar? Porque enquanto ele estiver perto do que causa a alergia, ele vai continuar manifestando sintomas alérgicos. O remédio não vai simplesmente cortar esse vínculo, ele vai melhorar a tal da interleucina 31, a tal da citocina. Mas ela vai continuar ocasionando problemas para esse animalzinho. Mais dia menos dia, o limiar dele, a tolerância dele para a exposição vai chegar no limite. Todo dia ele está com um pouquinho ali, todo dia é um pouquinho, é uma pedrinha que a gente joga, uma pedrinha que a gente joga dentro do copo. Quando chegar na borda do copo, extravasou o limiar dele. Dali para cima, não adianta poquel, não adianta outros tipos de terapia que prometem cortar a coceira, porque ele continua sendo exposto. Isso acontece até mesmo com outros medicamentos, como corticoides, antibióticos, antifúngicos e assim por diante. Isso tem data para começar e data para acabar, doutor. E muitas das vezes essa data é muito, muito, muito próxima. A gente acredita que vai ficar aí um bom tempo de perna para o ar ali, deixando de fazer o que realmente tem que ser feito. E quando ver, num piscar de olhos, a gente tem que dobrar, triplicar a dose. E eu te digo isso porque eu tenho N tipos de tutores. Tanto os ao vivo, os presenciais, quanto os alunos mentorados do Viva Bem Pet. São muitas histórias, doutores. E eu trouxe uma para você aqui, que é da Dai. Sou muito fã da conduta da Dai. Ela é uma doutora extremamente comprometida. Ela é jovem, deve estar ali pelos 30 e poucos anos, recém-casada, não tem filhos. E tem o Kojak, que é um iorque muito lindo, muito fofo. Na época que a gente se conheceu, o Kojak, ele tinha pó do dermatite intensa. Então, as patas eram muito vermelhas, muito úmidas. Ele coçava demais. Se eu não me recordo bem, ele também fazia problema de otite e feridas pelo corpo. E a Dai já tinha acompanhamento com outros veterinários. Enfim, aquela ladainha de tutor dialético, né? Entra em sites de consultório, receitas diferentes. Algumas melhoram, algumas pioram. Aquela nossa velha, assim. E ela me falou, no último retorno de manutenção que a gente fez, que a gente se acompanha, eventualmente. Ela sempre está aqui no consultório, no pet shopping, né? E ela me falou, Thaís, antes de eu te conhecer, eu vivi a base do remédio para coceira, do Apoquel. E foram muitos anos, assim. E eu já não aguentava mais tanto o investimento financeiro, porque não é uma medicação com investimento baixo, né? Para quem conhece o produto, sabe que o investimento é alto. E, assim, o simples fato de você estar oferecendo um remédio para ele todos os dias, de forma controlada, traz um sentimento de tristeza para o tutor, que realmente tem consideração pelo seu animal. Ele, lá dentro do âmago dele, ele sente que o que ele está fazendo pode estar prejudicando a vida daquela criança. Principalmente porque, depois de um certo tempo, ela não vê mais a mesma eficiência do produto. O produto é ruim? Não. O produto é maravilhoso. Eu utilizo ele quando deve ser utilizado, com acompanhamento, aqui no presencial, no online não existe esse tipo de indicação. Mas é um produto maravilhoso. Mas tem que ser utilizado com consciência. Ele não vai resolver a tua vida definitivamente. E aí, ela me contando que, depois, né, que passou todo aquele drama, a gente passou pelo período de retirada da crise, fizemos os testes, hoje a gente sabe que o Kojak, ele tem alergia alimentar, e um pezinho ali na dermatite atópica. Então, ela mudou tudo. Ela é super comprometida. E teve um belo dia aí que ela me contou que ela estava indo dormir. Então, eu já estava deitada, já tinha botado a camisola, já estava deitando. Sabe quando está encostando a cabeça no travesseiro? E eu lembrei, eu não limpei a pata do Kojak quando eu voltei do passeio. E mais que depressa, ela levantou, pegou lá o kitzinho dele, foi lá, limpou a pata, hidratou, e foi dormir na parte sem o. Mas, doutor, parece uma história engraçada, né? Só que eu quero te mostrar que é isso que você precisa. Você tem que ter esse nível de comprometimento que a Dai tem com o Kojak. Ninguém vai fazer isso por ele, a menos que você contrate alguém para estar fazendo isso. E que eu imagino que seja bem inviável. Porque ninguém vai ficar morando na tua casa à noite, dormindo, para ver as situações acontecerem no final do dia, né? Voltou do passeio, depois de 10 horas da noite vai vir alguém limpar essa pata? Não, vai ter que ser você. Então, é esse tipo de tutor classe A que eu falo que tem que viver no mundo do Alés. Tá no mundo do alérgico? O cara tem duas alternativas. Ou ele vai ser o tutor meia boca, que vai fazer as coisas pela metade, ou ele vai ser o tutor que realmente se compromete, cria disciplina e consistência em tudo que for fazer. E não é assim o dia para a noite, tutor. Eu não tô pedindo para você mudar tudo do dia para a noite. Tem tutores que já estão tão desesperados, que já aplicaram várias metodologias que eu tenho ensinado, já tem conquistado resultados, mas fizeram tudo de uma vez. Eu tô pedindo para você construir pequenos passos diários. Comece com uma pequena coisinha. Troca o shampoo dele. Observa, faz o calendário. Isso aqui é o básico do básico. Faz o calendário, tá? Tem outros vídeos no YouTube, aqui no nosso canal, falando muitas coisas que vão te ajudar assim infinitamente. Mas tudo isso, tutor, eu mostro, eu comprovo para que você se liberte dos medicamentos. Por mais que tenha o menor nível e índice de efeitos colaterais, por mais que ele ofereça um conforto por um período maior, ele vai continuar sendo alérgico. A coceira vai continuar se instalando se você não achar o causador. Nenhum filhote nasce se coçando. Dependendo da sensibilidade deles, eles podem manifestar muito cedo. Dois meses, três meses. Não é tão comum se ver nessa idade tão tenra, mas pode acontecer. Mas ele não nasce se coçando. Ele é alérgico, mas não nasce. Quando ele é exposto ao meio, ao meio quando eu falo é tudo que tá no ambiente. Ectoparasita, partículas alimentares, coisas que estão no ambiente em geral. Quando ele é exposto diariamente a pequenas doses dessas situações, dessas comidas, dessas picadas, ele vai, o organismo dele vai chegar num momento que vai estar assim, não aguento mais. É a hora que a crise estoura. E o tutor que não tá fazendo esse acompanhamento, não conhece o tipo de raça que tem, não conhece. O histórico da alergia não conhece o mundo dos alérgicos. toma um susto. E esse susto vem com desespero. Esse susto vem com um tempo muito grande que você vai levar pra corrigir. Esse susto vem com um alto investimento que o mercado dermatológico não é fácil. E esse susto, às vezes, vem com recorrentes repetições. Porque normalmente o veterinário não tem a paciência de te explicar todo o preventivo, porque acontece o que é alergia, como é que manifesta, quais são os sintomas. Geralmente é aqui, ó. É na rapidez. É um paciente atrás do outro. Então explica o que tem pra explicar do tratamento e tchau. Quando atende um telefone pra tirar uma dúvida ou quando você tem coragem, às vezes o tutor tem vergonha de perguntar. Então tudo isso são pequenos fatores que vão interferir sim. Então o que eu tô te passando aqui hoje, tutor, é uma realidade que eu quero que mude. Eu quero pra você. Eu quero que você elimine os medicamentos que mais dia, menos dia, vão parar de fazer efeito e que prejudicam a saúde do seu animal em algum tipo, em algum momento, de alguma maneira. Sim. E aposto na metodologia da prevenção. Alergia não tem cura, alergia tem controle. E controle você só faz aplicando prevenção. Os seis pilares que sustentam um animal alérgico controlado estão dentro do programa de treinamento Viva Bem Pet. Se você ainda não conhece, lá no meu Instagram tem um link que você pode conhecer melhor o curso. Se você quer saber muito mais sobre ele, tem outros vídeos aqui no canal. Eu tenho um canal no Telegram que eu coloco informações diárias. Eu faço lives no meu Instagram, tem conteúdo no feed. Tem muita coisa, tutor. Se o seu animalzinho tem alergia, ele tem que ser prioridade na sua vida. Muito obrigada pela sua atenção e até mais.